Eu tô tipo o sugar daddy, dou o que ela pede, rola de poxa e cayenne, bolso lotado de cash, encheu ela de diamante, mandora é perfeito. Boa, Black Demon, pode até jogar com esse Black Demon aqui. Vai mais uma, nossa ia pegar uma lendária. Será que o Black Demon nós consegue mudar o cor dele e botar ali um vermelho Demon? Não, consegue não. Porque ia ser muito, muito sacanagem não, o nome do cara Black Demon e nós trocar pra vermelho Demon, Red Demon. Tá, beleza, o que a gente vai fazer? Vamos jogar essa partida aqui sem usar o mouse, então. Então a gente só vai usar só o teclado. Então eu vou botar a mão aqui, ó. Só vale o tecladinho, tropa. Ai, cali... Olha que tá aqui mesmo, minha mão tá aqui mesmo. Caralho, mané. Alguém me deu um tapa aqui, mané. Eita, tá aqui. Eita, danada. Passei, hein? Passei, hein? Ai, calica. Passei, sem usar o mouse, hein? Cara, essa aqui, caraca, cara. Logo essa. Essa aqui tem que usar o mouse, não tem não, se eu não me engano? Jesus. Caralho, agora ela lascou, tropa. Eita! Eita, nem vi essa porra, não consigo ver, usar o mouse, não vi, né? Ah, vou perder! Não, pra que eu fui brincar? Pra que eu fui brincar? Sai, sai, sai! Só falta eu! Sai! Sai! Minha mão aqui, vocês estão vendo minha mão. Não tô usando o mouse. Sai da frente. Porra, mané. Sai da frente, sai da frente. Por aqui, ó. Tô melhor do mundo, rapaz. Mas você vai fazer que eu passe. Molha, molha. Essa aqui é molha. Ah, tá. Essa aqui é molha de passar. Sem usar a mão, meu irmão tava aqui o tempo todo. Eu tenho que fazer o simples, não posso ficar fazendo... Brincando, tentando fazer burla sem outra mão, porque é praticamente impossível, tá? E eu não tenho nem emoto especial. Bora. Hum, caralho. Bora. Parar. Oito tem que ser eliminado oito. Tem que ser eliminado oito. Tem que ser pros caras serem eliminados logo. Pra gente poder ganhar. Dois já foi eliminado. Dois já foi eliminado. Três, três. Três ali, o velhinho foi eliminado. Dá quatro. Ih, vai. Todo mundo ganhamos, ganhamos, galera. Sabia, pô. O pessoal que não sabia que tinha que fazer parkour naquela ali se lascou todo. Ó, minha mão tá aqui, tá? Não deixe de olhar minha mão. Peraí que eu usei o mouse, eu não dei o mouse, não. Agora é só sobreviver um. E eu quero saber se vocês estão confiantes que eu vou ganhar. Então comenta muito aí embaixo que eu vou ganhar. Não, tipo assim, pra me olhar pro lado precisa, né? Mas é só eu... Isso aqui eu vou ganhar, eu vou ganhar isso aqui, hein? Caralho, agora essa aqui é a última, hein? Opa! Não! Olha, tá me dando chute, seu viado. Olha os caras com esses emotes chatos aqui me dando chute, mano. Olha lá, tá me dando chute de todo mundo, eles. Caralho, mano. Ai, pô. Classificado. Ai, Calica. Caralho, cara. Eu nem lembro se eu usei o mouse, tropa. Acho que não. Caralho, cara. Ai, Calica. Ai, Calica. Passei, bora. Passa outro. Sorte, tô com sorte. Ainda, ainda, bora, agora é a hora, agora é a hora, é a hora da eliminação, bora, ai calica Cara, é block dash, mano, só passa um, só passa um nessa desgrama, mano O cara vai querer chutar alguém, esses caras tem um emote especial, eu chutaria se fosse Bora, caliquinha Eita Cara, agora Bora Ninguém foi eliminado ainda, mano Opa, dois eliminado Dois eliminado, troca, dois eliminado Carai Tomara que ele perca também Cara, cara, quase me trollou, bora Bora, agora Ai, carai Ganhar uma de graça Eita, fiz a bula aqui, hein Fiz a bula aqui, hein Caralho Caralho, lascou, viado Ah, como é que eu perdi, mano? Mentira, velho Vai, vai, vai Vai, vai ninete Tchau.